Meu amor Olha amor, eu não posso acreditar Que você vai me deixar Nesse frio, na solidão Vai Francisco Arpino Quando eu te vejo, sinto o corpo estremecer De saudade eu choro por você Meus pensamentos querem te encontrar Olha amor, eu não posso acreditar Que você vai me deixar Nesse frio, na solidão Quando a noite chega Eu me lembro de nós dois Sobre a luz das estrelas Meus pensamentos querem te encontrar Pra poder te amar Pra poder sonhar Pra poder sonhar Pra poder sonhar Pra poder sonhar Viver com você Valeu Charles Silva Vou ter você aqui cantando comigo, meu irmão O prazer é tudo Meu Francisco Arpino Estamos juntos Tchau 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 Tchau